Pigma Leão Há muitos séculos atrás, viveu em Chipre um homem chamado Pigma Leão. Era o melhor escultor do seu tempo e as suas estátuas pareciam estar vivas e respirar de tão perfeitas que eram. Como todos os artistas, Pigma Leão tinha algumas excentricidades. Para ele, todas as raparigas eram tão irritantes como a sua irmã. Quem precisa de raparigas? Pensava ele. A vida, na sua ideia, devia ser dedicada à arte e não às mulheres. Se ele tivesse de colocar alguém ou algo num pedestal, seria uma estátua. Muitas das raparigas da aldeia admiravam Pigma Leão. E vinham ao seu estúdio admirar o seu trabalho e tentar conquistar o afeto do escultor. Mas Pigma Leão apenas tinha olhos para a sua arte. Uma noite, enquanto o escultor dormia, Afrodite, a deusa do amor, visitou-o. Ouve bem, Pigma Leão, disse ela. Ao recusares amar uma mulher, estás a te honrar-me. Há várias boas moças na aldeia. Tens de escolher uma para a tua esposa. Se não o fizeres, escolho eu por ti. Pobre Pigma Leão. A deusa estava a ordenar-lhe que se casasse. Que pesadelo para ele. Mas Pigma Leão pensou rapidamente e disse. Oh, deusa, por favor, implorou ele. Antes de me casar, deixa-me criar a minha obra-prima. Dá-me tempo para esculpir a estátua da mulher mais linda em tua honra. Não posso fazer isso depois de casado, pois a minha esposa terá inveja de tamanha beleza. Afrodite ficou intrigada e sorriu perante tal sugestão. Tudo bem. Dou-te tempo para esculpir-as. Terás o tempo que necessitas para concluir a estátua antes do casamento. Estou ansiosa por vê-la, disse ela. Pela manhã, Pigma Leão foi até ao porto falar com um mercador. Encomendou o melhor marfim de África, que sabia que ia demorar vários meses a chegar. Quando chegou o marfim, ele começou a fazer pequenas estátuas, a testar diferentes poses. Afrodite não percebia porque estava Pigma Leão a demorar tanto tempo. Mas ele respondeu que a arte não pode ser apressada. Passou-se um ano e Pigma Leão ficou sem desculpas. Começou então a trabalhar na estátua em tamanho real. Ele vê-la perfeita. A sua superfície era lívida como a neve. Era mais bela do que alguma mulher real poderia ser. E no entanto, de relance, parecia estar de facto viva. Ele pintara os seus olhos de azul e neles conseguíamos ver a luz do dia. Parecia até que a brisa brincava com os seus cabelos ondulados. Os seus lábios estavam entreabertos. Parecia que ia mover-se a qualquer instante. Mas estava completamente imóvel. O escultor ficou impressionado com a sua própria criação. Segurou a mão da estátua. Seria ela de marfim e não de carne e osso? Era tão real que certamente não poderia ser de marfim. Mas ele sabia que era, pois tinha sido ele a fazê-la. Beijou-a e ela pareceu devolver o beijo. Falou-lhe e era como se conseguisse ouvir os seus pensamentos sábios e interessantes. Ele disse-lhe muitas vezes o quão bela ela era. Quando saía para passear, estava sempre a pensar nela e procurava presentes para lhe trazer. Seixos suaves, conchas de búzios, flores silvestres. Pigma Leão fazia-lhe joias de prata e âmbar. Colocou-lhe um anel no dedo. Cobria-a com lindos vestidos. Até lhe comprou um passarinho para que tivesse companhia quando ele não estava. À noite, deitava a seu lado na cama, com a cabeça na almofada. Quando falava com ela, deu-lhe um nome. Galateia. Claro que Afrodite via tudo isto e ria-se do escultor que desprezava todas as mulheres e que se apaixonara pela estátua de uma. Quando ele foi ao templo de Afrodite na colina, ela aproximou-se dele e perguntou. Pigma Leão, já escolheste a rapariga com quem queres casar? Oh, poderosa Afrodite! Respondeu Pigma Leão. Sim, é com a minha escultura. Por favor, dá-lhe vida, pois não posso amar outra senão ela. Afrodite percebeu que o coração de Pigma Leão tinha mudado. Percebeu que ele a tinha honrado ao apaixonar-se e, como tal, fez a chama do altar do templo dançar de alegria. Pigma Leão percebeu que o seu desejo tinha sido concedido e correu para casa. Encontrou a estátua imóvel, como sempre estava. Lágrimas de desapontamento escorreram dos seus olhos. Ele tomou a sua doce mão e acariciou-lhe o braço esguio. Gradualmente, sentiu a pele dela a suavizar, tal como a cera sob a luz do sol. A sua pele mudou de branca para ligeiramente rosada. Havia calor a emanar do corpo. Lentamente, ela inclinou a cabeça para trás, soltando os cabelos sobre os seus ombros. Os seus olhos moveram-se. A sua boca abriu. Galateia, a estátua de Pigma Leão, estava viva! Pigma Leão casou com Galateia. Em breve, descobriu que ela não era perfeita. Ninguém é. Apenas estátuas e pessoas imaginárias podem ser perfeitas. Mas ela era amorosa. E isso era mais do que suficiente para Pigma Leão. E viveram felizes juntos. Fim.